A gente até tenta administrar as expectativas aí, mas aí vem o pessoal da indústria e jogam aí o hype lá pra cima, né? Fazer o quê? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre o novo evento da Sony e sobre as grandes expectativas criadas sobre ele. Vou falar também sobre uma declaração aí que transformou totalmente o cenário pra esse evento aí, ok? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada no site da ProPlay, o que tem energéticos aí desenvolvidos especialmente pra nós gamers. Tudo isso pra poder melhorar aí ainda mais o nosso desempenho nas gameplays. Produto de qualidade, preço justo e com o meu cupom WR20 você ainda ganha aí um baita de um desconto de 20%. O link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá pra ajudar, beleza? Então, senhores, o trem do hype chegou na estação, né? E aí vamos fazer o quê? Vamos embarcar nele, né? É inevitável. 2021 aí, como a gente sabe, um monte de jogo adiado, os eventos de games com anúncios bem fraquinhos e aí aparece a Sony com um evento do nada. Até aí tudo bem, na verdade, né? Nenhuma expectativa muito grande. Mas aí vem o David Jeff numa transmissão completamente aleatória também e afirma que a PlayStation Showcase de 2021 vai enlouquecer as pessoas aí com os seus anúncios, né? Só pra dar uma contextualizada aqui, ok? Pra quem não tá entendendo muito bem o que é que tá acontecendo, foi anunciado que no próximo dia 9 de setembro vai ser realizado o PlayStation Showcase. Vai trazer uns games novos aí, beleza? Seria mais um daqueles eventos da Sony, né? Pra poder mostrar uns jogos aí, mostra uns third party, mostra uns exclusivos e tal. Mas, enfim, nada de mais. Ninguém tava com grande expectativa sobre esse evento. O David Jeff, ele é o criador de God of War, beleza? Então trabalhou vários anos aí pra PlayStation. Hoje ele não trabalha mais com eles, ok? Mas é um cara bem relacionado, né? Com diversos contatos na indústria e tal. E com certeza um cara como esse, ele pode garimpar muitas informações, caso ele queira, né? Apenas ali com alguns telefonemas, né? E aí no último dia, 3 de setembro, o cara entra aí numa transmissão, né? Porque ele também entrou nessa de streamer aí. E ele soltou essa bomba aqui, abre aspas, pro cara. Não vou dizer que sei o que vai acontecer no Showcase do PlayStation na próxima semana. Mas aqui está o que eu posso te dizer. Sei um punhado de coisas e você não ficará desapontado se estiver procurando pelos tradicionais e excelentes originais de PlayStation. Estou muito animado pra ver a resposta das pessoas a isso. É pesado. Vou dizer que é pesado isso aí. O cara realmente queria jogar o hype lá nas alturas. E aí depois de uma declaração dessas, claro que a internet em peso começou a criar as mais diversas teorias. As que estão hoje com maior peso, né? Ganhando mais lateralidade aí nos fóruns. É exatamente as que envolvem o novo Silent Hill, o novo trailer do God of War Ragnarok e principalmente Spider-Man 2. Enfim, por aí vai tem outras também com menor peso. Mas essas aí eu acho que são as que tem mais peso hoje. Mas aqui o foco são os games de tiro, né? Então eu também tenho as minhas apostas, né? O David Jeff apontou diretamente para os exclusivos da Sony. Então assim, existe um outro rumor bem forte de que uma franquia antiga da Sony vai estar voltando e vai ser anunciada nesse evento. Então com base nessas informações, a minha primeira aposta está em Saipon Filter. Lógico, né? Essa é uma grande franquia do Band Studio, que fez Days Gone, para quem não lembra, né? Recentemente surgiu aí um rumor de que eles estariam trabalhando num remake do Saipon Filter. Inclusive durante uma entrevista ali na época que os rumores começaram a ganhar peso, eles foram perguntados sobre isso e eles deram meio que aquela sabonetada, né? Não confirmaram, mas também não desmentiram. Naquela época a gente não sabia ainda que o Days Gone 2 seria descontinuado, cancelado, adiado, a gente não sabe, né? Então fica sempre aquela curiosidade, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que os caras estão trabalhando em um novo projeto, que a gente não sabe o que é. A minha aposta é que esse novo projeto seja o Saipon Filter. Realmente ia dar uma balançada grande na indústria, né? E que eu acho que vai ser revelado agora nesse evento. É a minha aposta. Pra quem não sabe, o Saipon Filter é um exclusivo de Playstation, ele fez bastante sucesso ali, essa franquia, né? Fez bastante sucesso ali entre 1999 e 2007, que foi quando saiu o último título da franquia. Foram lançados seis títulos dessa franquia, todos muito bons, vale muito a pena jogar. O Saipon Filter, ele era uma espécie de uma mistura entre Metal Gear e Missão Impossível. Era uma coisa assim, era muita ação, espionagem, histórias de conspiração, assim. Realmente era muito bom, muito bom mesmo. Tenho a certeza que naquela época fazia realmente muito sucesso. Merecia muito voltar. E eu acho, inclusive, que faria total sentido com o panorama atual do mundo, assim, né? Acho que faria bastante sucesso, inclusive. A minha segunda aposta é com base num outro rumor bem quente também. Esse até mais quente, na verdade, que o do Saipon Filter, que é sobre um remake do Socon, beleza? Mais uma grande franquia da Sony aí, com mais de dez títulos lançados e que simplesmente sumiu, assim, né? Na verdade, a franquia era meio que caiu no limbo logo após o fracasso do Socon 4, que saiu na geração retrasada, né? Que, inclusive, culminou no fechamento do estúdio do Zipper Interactive, que foi quem fez quase todos os títulos da franquia Socon. E aí, esse rumor, ele partiu do Insider, o T-Dux, que é um dos caras mais respeitados da indústria, assim, né? Por todos os acertos dele em relação a games, em relação a updates de sistemas e tal, geralmente relacionados ao Playstation. O cara acerta muita coisa, realmente. Então, segundo esse cara, esse remake, ele estaria sendo desenvolvido aí pela Guerrilla Games. A mesma que fez aí o Killzone e que fez aí o Horizon Zero Dawn, que todo mundo conhece, sucesso demais aí, né? Que, inclusive, tá pra sair um novo título aí agora no início do próximo ano. Eu fiz, inclusive, um vídeo explicando melhor esse rumor sobre o novo Socon. Então, se você quiser saber todos os detalhes aí sobre esse vazamento, esse rumor, né? E, enfim, outras informações que outras pessoas estão comentando sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu vou deixar no card aqui em cima também. Então, vai lá. Socon é excelente. Quem conhece a franquia sabe que é boladíssima. E aí, a minha terceira e última aposta aqui seria o Metal Gear Solid Remake, sendo desenvolvido aí pela Bluepoint. A Bluepoint, ela é uma desenvolvedora de games que ficou conhecida aí, né? Por fazer alguns remakes exclusivos pro PlayStation, como o Shadow of the Colossus e, mais recentemente, o Demon's Souls, agora pro PS5. É importante lembrar que essa mesma empresa lançou o Metal Gear Collection pra PS3 e pra Xbox 360. Então, os caras, eles já meio que têm um contato aí com essa franquia, né? Já foi divulgado que a Bluepoint, ela tá trabalhando num novo remake pra PlayStation e, recentemente, né? Um produtor da Konami revelou que eles estavam licenciando franquias. Quer dizer, ele não disse exatamente que estavam licenciando franquias, mas eles tinham licenciado uma franquia deles naquela época. Não vou lembrar o nome agora, mas vocês digitarem no Google aí, vocês vão encontrar. E aí, quando ele foi perguntado, esse produtor da Konami, quando ele foi perguntado sobre possíveis licenciamentos futuros, ele disse que sim, que era possível que acontecesse. Então, eu acho que faria total sentido que o game que a Bluepoint está trabalhando fosse o Metal Gear Solid, o primeiro, o remake, né? Que já tem rumor aí de uma cara, pessoal comentando que esse título tava sendo desenvolvido. E muitos dizendo, inclusive, que seria feito pela Bluepoint, mas até hoje a gente não tem informação nenhuma e tal. Eu sei que Metal Gear não é exatamente uma franquia, um jogo dos estúdios da Sony, ele é da Konami. Mas a maior parte dos títulos da franquia Metal Gear, eles foram exclusivos pra plataformas da Sony, como o PS1, o PS2. Depois saiu o PS3, inclusive o Metal Gear 4, pro PSP também. Então, eu acho que faz sim total sentido a gente pensar nisso, colocar aqui pelo menos como especulação. Lembrando que nada aqui foi confirmado, são só especulações, né? A gente tá fazendo especulações aqui com base na declaração do David Jeff, né? Que meio que confirmou aqui que a gente vai ter coisa boa nesse PlayStation Showcase aí, com títulos exclusivos da PlayStation, né? Então, a gente tá especulando em cima disso. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, deixem aí nos comentários, beleza? O que é que vocês acharam dessa declaração do David Jeff. E principalmente se vocês estão aí ansiosos, se vocês realmente concordam que esses títulos podem vir a aparecer. Eu vou transmitir esse evento aqui pra poder a gente ficar na expectativa. E nossa, mas você realmente aparece esses títulos, ou sei lá, de repente até um outro que a gente não tá esperando. Sigam-me nas redes sociais pra ter mais informações aqui sobre os assuntos que nós abordamos, ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios por lá e torne-se membro. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho